A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suas armas não servem de nada! A gente tem que sair daqui agora! Demos sorte. E o que eu vou fazer depois que resolver isso? Matar exterminadores. Outros vão surgir. Vai perfurar a armadura e torrar eles. Minha missão era te trazer ela. Tá bom. Qual a situação? Estamos indo bem. Eu melhorei o programa da arma o máximo que deu. Espero que isso facilite na hora de matar essas coisas. Sim, mas precisamos garantir que vamos pegar todos eles. Pega esse rastreador. Se você ligar isso aqui em uma antena, você consegue detectar o padrão eletromagnético e rastrear os T-800. Eles sabem correr, mas não se esconder. Enfim, não demora. Tem T-800 aqui demais pra ser só uma missão de extermínio. Tem alguma outra coisa rolando e a gente tem que impedir. Aquela ali é a antena? Positivo. Beleza. Vai servir, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um helicóptero aqui, Capitão. Tem um helicóptero aqui, Capitão. Passou. Passou. Vamos embora. Avançando. Vamos lá. Não, não, não. Beleza, rastreador está na torre, vou dar uma olhada no mapa aqui que atualizou, vamos ver o que é que a gente conseguiu. Beleza, é uma imagem de satélite aqui com uma assinatura térmica, deixa eu dar uma olhada na informação aqui, uma foto recuperada de uma transmissão da antena após inserir o código de Rasa revelou um padrão eletromagnético incomum em Auroa, beleza então, aqui tem uma imagem de uma instalação fica mais ou menos uns 4 quilômetros ao norte daqui, bem próximo, vamos lá. Tem o visual dele, beleza, tem o visual. E aí 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 Beleza, vamos lá. Ok, avançando. Vou fazer um rec aqui, a gente estava descendo e eu vi que tinha um ponto de checagem aqui à frente. É isso mesmo. Visual de dois inimigos, logo aqui à frente, tem um comboio, olha só. Estou acompanhando com o drone. Ok, tem um terceiro inimigo patrulhando. Ok. Beleza então, vamos avançar. Positivo. Pode sacar pistola aí, hein. Vamos chamar atenção aqui não. Provavelmente lá na destilaria deve estar lotado de exterminadores. Mas, aqui é bom não chamar atenção não. Até porque se a gente chamar atenção aqui eles provavelmente vão vir para cá, né. Então, aqui nós somos alvos fáceis. Ok. Eu tive a impressão de ter visto uma patrulha aqui. Não tenho visual. Você está vendo alguém aí? Negativo. Beleza então. Eu vou me ensinar aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem dois inimigos aqui à frente Eu vou pegar o da esquerda, ok? Você pode avançar pra poder pegar o outro Positivo, tô avançando Ok É agora, vamos lá Ok Tá na mira Alva batida Boa, sergenta Pode pegar o outro Tá logo atrás da guarita Inimiga batida Boa Beleza, vamos sair daqui Porque aqui toda hora passa alguma patrulha Ok Eu já tô vendo o primeiro exterminador ali Muito provavelmente já é o primeiro exterminador Tá ali na pista Olha lá Desgraçado Vamos lá Vamos lá Vamos lá V gymnastics E aí Vamos lá Vamos lá Beleza, vem tranquilo. Aqui provavelmente não deve ter mais ninguém, como tem esses exterminadores aqui, muito provavelmente eles já devem ter eliminado todos da área, então vou fazer um rec aqui só para ter certeza. Enquanto isso você já pode plantar C4 aqui. Ok. Exterminador logo à nossa frente aqui, 12 horas. É, tem mais um outro aqui logo na entrada da pista, sem a atividade de outros inimigos. Eu já imaginava, na verdade. Beleza, chamei a atenção dele. Ok. Beleza. Alguém ele? Está na mira. Beleza. Recuando. 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 Destruído? Positivo. Boa. Facuando. Vem mais. Cuidado. Cuidado. Estão vindo. Recuando, recuando. Vem, vem, pode vir, tá aberto. Boa, boa, recuando, recuando. Recuando, recuando. Boa, boa. Boa! Boa! É que enfim! Vamos lá! Pode avançar! Coberto! Ok! Avançando! A área aqui está limpa, mas às vezes passam algumas viaturas por aqui, então é bom ficar esperto. Merda, está trancado. Vou ter que cuidar do resfriamento primeiro. Beleza! Vamos lá destruir o sistema de resfriamento para poder a gente ter acesso aqui. Tem as fotos ali, eu sei quais são os locais. Ok! E aí, logo aqui já tem um. Tem outro aqui atrás. Olha aí! Olha aí! Boa! 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 Falta só mais um agora. Tá aqui dentro. Ok. Ai, caralho. É um parque de diversão dos ciborgues. Fica esperto aqui, que às vezes tem exterminador por aqui também. Positivo. Olha a quantidade aqui, nossa. Beleza, vamos reagrupar lá na entrada. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, sargento. Hora do show. Vamos lá. Positivo. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, tem exterminadores na área, hein? Esperto aí. Positivo. Inclui o inimigo às 12 horas, capitão. Sem visual. Contato, contato. Beleza, já tem visual, hein? 11 horas. Está avançando. 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 Cara, olha isso. Que viagem. Os caras transformaram isso aqui numa linha de produção de exterminadores. Puta merda. Beleza, vai, 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 vai. Beleza, vai, vai, vai. Atenção, sistema de resfriamento comprometido. Reduza a carga de trabalho para evitar sobrecarga. É agora, hein? É agora, hein? Atenção, sistema de resfriamento comprometido. Atenção, sistema de resfriamento comprometido. 1-0. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, hein? Nossa, isso é engraçado! Boa, boa! Ai, desgraçado! Foi? Negativo! Ainda não! Puta merda! Agora sim! Eu voltarei! Estarei esperando! Beleza, sergento! Vamos vazar daqui que essa merda vai explodir! Vem, vem! Sai daí, sai daí, sai daí! Boa, tá vindo alguns aqui! A gente vai eliminar o máximo possível quando liberar! A gente vaza com tudo, viu? Porque eles não param de chegar, não! Hoje, tio! Vamos lá! Putz, errei! É agora, viu? É agora! Foi! Vai, 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 vai! Tá limpo, tá limpo! Avança! Tá limpo, tá limpo! Tá limpo, 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 tá limpo, tá limpo! Show. Vocês foram exterminados. Vocês foram exterminados. A Raza vai adorar as notícias. Beleza, vamos lá falar com a Raza. Aniquilação total. Não importa mais. Eu destruí a fábrica. Mesmo? Acabou, soldado. Missão concluída. Como eu... Tô viva ainda. Sobreviveu. Aí. Pode decidir o seu futuro agora. Fique em Erewhon. Pode ter uma vida aqui. É que... Eu nunca pensei no que viria depois. Chegou a hora de pensar. Mas nada de falar de futuro. É a primeira vez que eu vejo você sorrir. Quando eu tava no futuro, eu... Sonhava com uma vida sem guerra. Sonhava... Em viver em paz. Num lugar como esse aqui. Acredite. Tem lugares melhores que aqui pra viver. Eu vi o futuro. Isso aqui... É um paraíso. Então é isso, pessoal. O evento do Exterminador aí finalizado. Eu gostei bastante. Não sei vocês, mas eu particularmente gostei muito. Só lembrando que o primeiro episódio desse evento eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Caso não tenham visto ainda, confere lá porque ficou muito bom também, ok? Valeu, falou. E até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.